Fala galera do canal, peço que o mundo, estou aqui na praia para trazer mais um vídeo para vocês E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui a chegada das canoas Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilha Sejam todos bem-vindos quem está chegando novo por aqui Então galera, chegou aqui a canoa que o nosso amigo Nenel aqui trabalha E trouxe aqui essa quantidade de peixe espada, graças a Deus Olha só, ó gente, foi uma das primeiras canoas que começaram a chegar aqui Agora que estão começando a aparecer aqui na praia Ali para cima também, já tem duas ali encostadas, descarregando seus peixes E eu vim aqui mostrar aqui para vocês E aí 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 Olha só galera, que é a produção aqui da canoa do Timilda, ó Ali foi pego bastante gordinho, galera Olha ali nossa amiga Carla Maria Canal Vida Rora Cearense, gosta, viu Corradinha Eita, aqui é bom, viu Só apura, viu Só apura gordinha ali, ó Aí o genildo está aqui embaixo, ele está daqui E aí 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 E aí